O enfrentamento do desafio constitucional de garantir o direito à educação de qualidade para todos e todas e cada um dos brasileiros e brasileiras passa necessariamente pela implementação de medidas urgentes que possam não só consolidar os avanços alcançados, mas levar à construção de um projeto nacional de educação capaz de tornar mais justa, sustentável e próspera a sociedade brasileira. Para tanto, no curso dos seus mandatos, os futuros governantes parlamentares devem empreender os esforços necessários para a superação dos seguintes desafios prioritários. Inclusão até o ano de 2016 de todas e cada uma das crianças e adolescentes de 4 a 17 anos na escola, em conformidade com a Emenda Constitucional nº 59, de 2009. Universalização do atendimento da demanda pró-crest manifestada pelas famílias nos próximos 10 anos. Superação do analfabetismo, especialmente entre os brasileiros e as brasileiras com mais de 15 anos de idade. Promoção da aprendizagem ao longo da vida como direito assegurado pela Constituição Federal para toda criança, adolescente, jovem e adulto. Garantia de que até o ano de 2014, todas e cada uma das crianças brasileiras até aos 8 anos de idade estejam plenamente alfabetizadas. Estabelecimento de padrões mínimos de qualidade, conforme estabelecem a Constituição Federal, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional para todas as escolas brasileiras, reduzindo os atuais níveis de desigualdade na oferta de insumos educacionais. Ampliação da matrículas no ensino profissionalizante superior, capaz de garantir a oferta de oportunidades educacionais aos jovens e atender as necessidades de desenvolvimento socio-econômico e soberania técnico-científica.